Música 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 Ali embaixo Música Será que não vai nem ver Música Música Tô escutando barulho Aí ó o suicídio Ó o suicídio Desce, desce Ele não tem como descer, ele quer com o braço pra cima Pra ele revirar e descer, não tem ninguém Pô Música 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 Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora Aparecida do Norte! Que isso? Nossa! Mano, ele ficou muito feio, cara! Caralho, dois dois, tu viu? O azul lá em cima e esse rosa aqui embaixo. O Ozzy eu não vi não, deu pra gravar. Olha, os dois na minha linha! Que isso? O Ozzy pra mim não tinha pego na linha não. Pegou os dois! Tava puxando, cara! Olha o meu, hein! Nossa Senhora! Nem sei quantos tempos já foi com essa daqui. Na moral! Só com uma eu cortei, eu acho que 14, velho. Essa aqui deve estar a sexta. Mas o tamanho foi aquelas da large, né? Mas porra, essa linha de São Paulo tá muito boa, na moral. A minha linha nem é de São Paulo ainda. Porra, que eu soltei mesmo! Cortei muito, muita! Olha o azul lá, hein! Olha o azul lá em cima! Pra lá, Malu! O cara que é pegando na toalhinha mesmo! Caralho! Ai, perdeu a pinta! Deu mole, meu irmão! Porra! Parou ali! Parou nada, vai sair! Deu ali, cara! Sai essa porra! Saiu! Saiu! Agora você é rival, meu irmão! Agora você é rival! Agora você é rival! Agora você é rival, parceiro! Já era! Já era! Já era! Já era, galera! Nossa! Já era! Passou por ponta! Já era! Quem foi jogar aquela branca ali no frio? Não fui! Sete! Essa aí tá boa, não tá? Vai tá? Tá tua! Pra boa é melhoca! Lá branca, hein! Branco puxando! Passou direto! Passou direto! Menos e gritando! Muito obrigado! Começando com a tua bola grossa! Também acha! Tá na verdinha ali, Jó! Embaixo ali, ó! Vai daqui pra cá, Jó! Assim, largando, assim, ó! Ainda mais que o padeiro tá de lado pro outro lado! Emendou? Emendei! Aí, ó! Aí, ó! Azul aí! Uh! Viu o tempo! Já era! Ó a branca! O que é isso do garoto? Caralho! Ó o aço! Viu ali, ó! O cabreito, né? Vai, ó! Pega amarelinha! Ai, ó o meu! Porra! Porra! Já tá pro baixo! Eu nem tava vendo a tua pipa! Eu nem tava vendo a tua pipa! Ué! Saiu! E quem é? Certo! Porra! Porra! Não atrapalha a minha laça não! Caralho! Vua! 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 Ó o moleque gritando, velho! Ai, muito alíndio, ó! Vão ver! Transparente! Ai! Quase, hein! Viu ele! Só virou ele! Só virou! Ai, o cabreito! Que isso, cara? Já foi, ó lá! Já caiu na paro! Caralho! Tô levando aí! É o Cerron! Ha! 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 Obrigado.